Mano, eu vou falar pra você, mano Tô meio triste, tá ligado? Porque eu gravei aqui os reacts, mano Só que bugou, mano Mas não tem problema não A gente volta A gente volta Vamos aqui Major RD, camisa perfil, xamã Freud Ó Tamo O Pica tá na área, então Xamã, Freud e Cintia Luz, mano Vamos lá, deixa o seu like aí Se inscreve no canal Você que é novo aqui, mano Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí É nóis, mano Temos reacts aqui todo dia Você que não sabe A gente tem reacts aqui todo dia Então comenta aí algum som, mano Tá ligado? Da aqui mesmo, tá ligado? Do EP, foda-se Vamos lá, deixa o seu like É nóis, camisa P, mano Camisa P Essa música é vibe, mano É vibezinha Gosto tosinha de ouvir, mano Gosto tosinha Ela é pra você ouvir assim, tá ligado? Tipo, ela é pra ouvir quando tiver bem... Era dez e pouco, ela acordou com a minha camisa preta e disse Vem pro meu lado e vou pro outro bar nele Que se dane, muda atrás da massa nele Esquece esse problema, vem belizar minha boca Responde meu áudio logo antes que eu me encare Nessa feira é folga, vamos viajar pro chale Trouxe um balão, tá ligado? Trouxe um balão, tá ligado? Mas se tu quiser ficar de boa A gente zoa, vendo o filme eu faço um café Cê merece todo amor que não consegue dar Me dê claro e tudo é bocha, pôr no bota-fé Então que se dane, eu vou pro baile da VK Prometeu o mundo e tá de graça, então já é Cê merece todo amor que não consegue dar Sempre que nós brigam, tuas colega e amiguel Então que se dane, deixa isso tudo pra lá Se mudar de ideia, manda um salve no direct Teve comprimido bebidas, mas no Sei que cê queria que eu fosse melhor Explica por que a gente é fada sem roupa A raiva sempre deixa a gente sem nós A raiva sempre deixa a gente sem nós Tudo misturado, eu fico criativo Usando meu fetiche de paliativo Enchi o truque, eu filmei um vídeo Só pra te mostrar que eu te daria uma vida de filme Eu sou seu filme Eu sou seu frizzman E derreteu usando a liga igual sou o vídeo E embaixo no meu display Com a minha imagem Com a minha imagem Sei que cê merece um amor que um sabor que você nunca conhece Ganhou demais, nigga Certas coisas não se explicam, mas posso tentar Acho que a gente combina e se deixa levar Mas eu sempre te percebo de um jeito maior Não há lado mau, não há lado bom A sombra é o efeito do sol Mas dessa vez eu quero saber mais Quero ir aonde você vai Eu desequilibrei, mas eu sei o que eu sei Eu anseio que eu tenha de paz O que é fácil também fica frágil Eu atiro nos homens da lei Eu defendo você, eu te levo pra cá Caralho Você parece toda a mão que não consegue dar Vem aqui, então vem aqui e te passa um café Sobre aquele plano bobo de se casar Sinto tanta falta do seu café Você parece toda a mão que não consegue te ar Vem aqui e te passa um café Nossa, mano, o cara destruiu nesse refrão, mano Muito bom, mano Sinto falta do seu café Essa mão que não consegue dar Vem aqui e te passa um café Da hora, mano Curti muito, mano Muito good vibe essa música Muito bom Muito bom, mano Muito bom, tá ligado? Tomem puto Porque no final o Major RT Ele tem que falar que é produto destinado para adultos E no último react Ele me deixou no vácuo Mas foda-se, mano Deixei, tá ligado? Ele tem que falar que é produto Por que ele não tá falando que é produto, mano? Eu não tô entendendo Não tô entendendo, pastor Eu não tô te entendendo, cara Eu não tô te entendendo Mas beleza Vamos deixando o vácuo de novo Tem um som que ele fala que é produto Então vamos lá, mano Deixa o seu like, é nóis